Voo autorizado Vamo que vamo Filho X8 Mini Filho X8 Mini Aí vai Se aventurar hoje aí na No desafio do PH Vamo ver até onde esse guerreirinho vai 98 de bateria O vento tá um pouco forte aí de lateral Hoje de manhã eu fui acordado aí com um monte de mensagem aí do Felipe Porque Pegou o C-Fly e foi 3,5 E que não sei o que Que colocou o Fimil no bolso Que sabe O cara ganha um drone E fica tendo que mostrar resultado Aqui não Aqui foi pago Foi baratinho né Que eu peguei na Na pré-venda Mas foi pago Então Quando é ruim é ruim Quando é bom é bom Quando é bom é bom E Não preciso ficar fazendo esse tipo de média aí não Entendeu Mas como Eu falo pra ele que Falar até papagaio fala Né Eu vou botar aqui uns 3,600 aqui pra ele Parar de encher o saco aí né De ficar Respeitar a história aí do Fimil né A história Que o Fimil tem no canal aí É o drone mais querido do canal Né E hoje eu vim acompanhado aí da Palominha aí Pequeno desafeto aí do Felipe O Felipe tem um pouco de Ciúmes aí quando ela comenta no canal Fala aí Palominha E aí pessoal O Felipe reclama né Que Tem metade do tamanho dele E consigo substituir ele facilmente aqui Aí eu fico um pouco estressado É mas ninguém escuta Tu fala muito baixo Tá com fome? Não Eu não tô com fome não Então fala alto Alto Ela tá com graça Brincadeira É Eu acho que esse drone vai Vai mais longe que o C-Fly Que eu não gosto de C-Fly E não sou obrigada a falar bem dele Que o chinês não me comprou Então E o C-Fly Ele a 3 mil metros de distância E escuta o barulho ainda O bicho barulhento É aquela mosca chata Que fica no ouvido É essa mosca mesmo É a mosca chata o nome dele agora E aí A gente já tá a mil e trezentos Aparentemente tudo tranquilo Onde aparece pai? Aqui Trinta e quatro de altura Eu vou no baixinho né cara Não preciso voar A cento e vinte e cento e quarenta Igual Igual o PH foi né Oitenta e sete de bateria Mil quatrocentos e pouco Como é que a gente coloca aí Uns três e seiscentos Um solzão É o sol tá pesado Ele veio de manhã Que tá mais fresquinho Toda aquela Tá o sol mas tá ventando E aí cara Tá ventando E outra né cara É ousadia e alegria Falei pra ele Já falei pra ele Que meus voos É tudo calculado É tudo Tudo Antes eu fico fazendo O plano de voo Tudo direitinho Não tem loucura Não tem desespero E é isso aí ó Já mil setecentos e pouco Quarenta e seis de altura Quinze satélite Oitenta e três de bateria Tentei até um meia cinco de bateria Pra voltar tranquilão né Vamos ver até quanto ele vai chegar aí Sinal tá tranquilo Ele tá tranquilo Até agora não tive problema de sinal Tá tranquilo Ele tá indo a nove metros Dez metros por segundo Você tá com o controlado É então Mas eu tenho que levantar Porque Esse lugar aqui Tem bastante mata Aqui então E eu tô voando baixo lá Vou subir ele mais um pouco Dois ponto nove O Felipe fez quanto? Dois ponto nove não Dois ponto um Era um ponto nove O Felipe fez três e meio Três e meio Né Sim Aqui a gente já tá com setenta e nove De bateria Tá baixando rápido né Tá Não Tá indo bem É Tá O que faz gastar mais bateria? Vem? A resistência ao vento né É Eu tô usando a bateria Que veio nele tá A standard Não a A pro Até também pra O Felipe andou falando aí Que No caso a outra é melhor? É Segundo falam A outra é melhor Por que que a bateria Que não vem nele É melhor A que vem nele é pior? Então Porque Essa bateria que veio nele Pode ter sido feito Mais as pressas E Ou pode ser um truque Não É então Faz a ruim Ou você vai dar Com pra bom Não Acho que nem é nem questão disso Que geralmente as pessoas Compram mais bateria mesmo Eles fizeram as pressas Inclusive com a bateria Que vem nele Ele é sub 250 Ele pesa mais de 250 Sabia disso? Então não é um mini Com aquela bateria original não Com a outra que eu comprei sim Ele é um mini Mas ele não entra no sub 250 Entendi Entendeu? Então já estamos com 2,600 2,700 Então no caso com essa bateria Que ele tá Ele passa de Passa de 250 gramas Ele não é um sub 250 Entendi Entendeu? Com a Pro que eu comprei depois Ele fica com 248 Eu acho 2,800 e Trinta e nove 2,800 e Minha cabeça tá quentona Tô com 72 de bateria Tá quentona filha? Tá aí ó 15 satélite Agora eu gosto De ter esse drone Agora gosta? Gosto Gosto Porque eu não gosto Do surfar É só que assim Ele precisa voltar Ele chegou lá Tá indo lá Ele tá indo Já tá com 3,50 Agora ele precisa voltar Aí volta Vai Aguenta Ele tá Eu vou botar só 3,600 Só pra Só pra jantar o PH Só pra quebrar ele Entendeu? Vou mostrar pra ele Que Ele tem que Prender um pouco mais Né? É Ele podia ter ficado Sem essa Mas Foi mexer com quem tá quieto PH Hobbs aí Fica inventando É então Mexer com quem tá quieto Já falei Tomando papeiro Igual o tiringa disso aí Eu até botei num vídeo Na edição pra ele Aí ó 3,462 3,470 Daqui a pouco a gente passa ele já Rapidinho É Coisa rápida cara Meu pai até falou Vamos ali Só desmoralizar o PH E já vamos É rápido pelo menos Estou cansado de fazer Ele não cansa de passar vergonha Felipe não pode É uma vergonha Que já quer passar Já quer passar Ele já quer passar Não pode ver Que quer passar Na fila de passada De vergonha O Felipe Entrou 10 vezes Entrou Esse gosta Vou botar 4 e voltar aí Que 61 Tá tranquilo Ih Felipe Porque chora Porque choras PH É Porque choras PH É isso aí 3,867 Filmezinho aí Mostrando pra vocês Que Que ele vai longe Que ele não tá perdendo sinal Não tá balançando É Ele é uma perdida agora Não mas Coisa boba Não atrapalha nada 3,900 Vamos 4 A gente volta com ele 3,920 e pouco Vamos 4 O vento tá trazendo ele De lateral aqui Vai voltar tranquilo É isso aí 4 É isso aí Agora é só esperar O guerreiro voltar Drone bom né Bom hoje né Que se amanhã Ele tiver ruim A gente fala mal dele É isso aí Agora é esperar O bichinho voltar né Se ele tiver ruim A gente pode falar mal dele Porque o senhor Não foi vendido Não não A gente veio A gente não foi vendido A gente É então Agora o PH tem que ficar fazendo propaganda Tem Do C-Fly Porque foi vendido Foi vendido né cara É um cara que É um cara que Ganhou um dinheirinho da Ganhou um dinheirinho da Um droninho Já é pior que ele tá querendo vender Que não tem nem vergonha O cara ganha um presente E quer vender Se pode isso Coisa feia É Não tem nem ética Para de reclamar Felipe Para acabar validado No seu olhos dente É então Se Fizeram um PIX 2000 Ele envia Na hora Aí Pô ele comprou Aí o cara se tornou Aí ele tá fazendo uns vídeos Até que o drone não é tão ruim Me surpreendeu Achei que fosse pior Mas ele tá fazendo uns vídeos E tá falando que se pagar 2000 Ele vende Ele vende mesmo É um mercenário né É um pilantra Tá vindo rápido Tá vindo a 10, 11 metros por segundo 53 de bateria É isso aí cara Felipe botou 3,5 Eu botei 4 Estou ouvindo ele Não tá nada Ele tá 3,5 km Tu tá ouvindo os motores Aqui da bomba da Sabesp Então é isso aí que eu tô ouvindo Agora se fosse o C-Fly Tu tava ouvindo mesmo Porque o bicho é barulhento E se botar 4,5 Felipe Eu venho aqui e coloco 5 É ou não é? Desafio é o que a gente faz É pô Não adianta cara Não adianta Lembrando aí pessoal Se inscrever no canal né Palominha Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha E é isso aí A Palominha já tá com fome Ela tá falando Comenta Tá com fome Palominha? Não tô não Tá pior que tá né Pior que tá Já tamo a Tamo a 3 Km de distância Bateria ainda com 49% Tranquilo A gente tá voltando a 9 metros 10 metros 11 Entre 9 e pouca 10, 11 por segundo Metros por segundo Tá vindo uma velocidade muito boa Porque quando eu fui Eu olhei antes A Firecast Tá tudo bem pra voo Inclusive o vento tava pegando de De lateral Mas Sentido ao contrário Sentido ele voltando aqui né Então favorece bastante aí ó A volta A volta Favorece bem a volta mesmo né Tá perto já tá bem perto Já tá 2 e meio Tá bom 47 bateria Ainda vai chegar bastante bateria aqui Tranquilo né De boa Mas é o mais tranquilo né Voltar O Felipe falou quanto bateria Ele voltou Ele chegou com 30 e pouco também Como que é o consumo de bateria daquele drone Melhor ou pior que esse É pior né Ele é um drone mais simples né Não é o Vizu que se eu falo que é bateria O Vizu dura 2 minutos de bateria Falou que era 15 Dura 2 Vizu não presta Mas o Vizu o Felipe comprou né Não foi vendido não Não O Vizu ele comprou O Vizu ele ainda não era famoso na internet né Ele ainda não dava carteirada com o canal Agora o Felipe vai ganhar drone só sendo vendido É Aí vai ver ele falando mal Falando verdade Ou falando que o drone é bom E o bicho gostou cara Pegou gosto aí por ganhar drone aí Pegou né Bom né É então O ruim é que ele ganha e depois quer ficar vendendo né É então Ele vai se queimar com isso aí né Se eu fosse o chinês já parava Eu não dava mais nada Ah então o chinês não sabe nem quem é ele Se eu fosse o chinês nem vendia mais pra ele Ia ficar sem drone É o chorão da internet cara Eu não vou contar as presepadas dele aqui porque Tem que ter um certo sigilo mas Nossa É o maior levador de vantagem que eu conheço Não existe sigilo quando todo mundo sabe que o Felipe É vendido É Tá O maior levador de vantagem que eu conheço Ó o avião É um avião vindo aqui Tranquilo o avião tá vindo altão Tô vindo baixinho Pra onde vai esse avião pai? A base aérea de Santos né Aqui tá bem baixinho né Ai saudade de andar de avião Saudade de? Andar de avião É Queria pegar um avião lá pro Piauí Piauí? Vixi Tem lugar melhor não pra ir? Piauí Piauí é legal né Tô pensando no Piauí Só quando eu for no Piauí eu vou levar um drone Vou levar o Eu vou levar o Mavic Air 2 Levar drone de qualidade É Ou o X8 Ele aventa muito cara Lá não dá pra levar mini drone não Lá levar mini drone é derrota Mas aí é legal hein É Alguém aí do canal é do Piauí? Palominha querendo Se for falar pra gente Se for do Piauí? É Ah deve ter gente do Piauí no canal Piauí é muito bom Piauí é bom Uma cajuína lá né filha É isso aí ó Voltando aí com 36 de bateria Já tô a 1.200 metros Vou tranquilo né Vou tranquilo Sem Sem ficar Com muita conversinha Tranquilo Droninho Confiável né Um drone que passa a credibilidade Não dá pra ver? Não Não tá a 1km ainda 35 de bateria É Tamo aí Tamo trazendo ele aí 800 metros Tá pertinho já Deixa eu até cancelar aí Vou trazer ele na mão Esqueci de gravar filha Tá zoando Tô zoando Acho que eu gravei Acho Quem acha não tem certeza Gravei pô Então acho que eu vou deixar Passar barato Não vai querer né Pô mas quem costuma Comer Dar umas mancadas É o Felipe O Felipe não grava né cara Não grava Esquece bateria Dá muita mancada Aí tem medo de voar no vento Tem No frio Vento, frio, chuva Calor, sol Neve Um drone pra isso ele tem né Que o O X-8-1 voa no vento né É, ele disse que só o meu O dele não Mas não foi o dele que voou Foi, foi Mas e agora Mas ele medrou agora O medroso Tá vendo ele já pô? Não Já tá vendo aí Olha que passarinho bonito Será que é o passarinho Ou é o drone que tu tá vendo Tá vendo ele agora? É Era o drone Então é isso aí pessoal E a palominha aqui Olha nós dois ali No mesmo lugar aqui No mesmo lugar aqui Que o PH fez o vídeo hoje Aí tamo a gente aí Trazer mais perto Pra mostrar a gente aí direito Então é isso aí PH Recadinho pra você Cresça e apareça meu irmão 4 km de distância FIMI X8 Mini Agora corre atrás do teu prejuízo Beleza? Fala aí palominha Aí o pessoal agora vai Se inscrever no canal Deixar aquele like Comentar se você gostou Comentar se você for do Piauí Que eu gosto do Piauí Se você for me conta E é isso Compartilha com os amigos E compartilha também O que o Felipe vai postar aí Dele também Pra mostrar que o FIMI X8 É melhor que o C-Fly É isso aí Corre atrás Pega Forte abraço E fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti